Oi gente tudo bem com vocês? Quanto tempo? O que vocês estão fazendo com esse tempo? Chuvinha, piozinha, onde vocês moram? Aqui tá uma chuva deliciosa. Então gente, hoje nós vamos falar dessa plantinha aqui ó. Conhece essa plantinha? Olha essas folhinhas aqui maravilhosas. 10 folhinhas dessa plantinha aqui gente, ela tem muitos nutrientes, muito. Tem cálcio, tem ferro, tem manganês, tem zinco. Apenas 10 folhinhas. E você pode multiplicar as mudas dessa folhinha. Você pode comer isso aqui todos os dias e você vai ter todos esses nutrientes, segundo os nutricionistas. E sem custo nenhum. Com o preço que tá né, a carne, a verdura. Então ó, nós podemos ter nosso alimento no nosso quintal. Sabe o nome dessa plantinha? Hora Pronovs gente, olha só. Hora Pronovs, maravilhosa. E aproveitando então ó, já vamos comendo? Muito boa. Tá bom. Quer ser? Então eu vou ensinar para vocês como multiplicar. Ó, eu tenho uma mudinha aqui dessa planta. Tá? E nós vamos fazer mudinhas. Então eu vou cortar aqui onde tá mais grosso, vou cortar na diagonal. Tão vendo ó? Na diagonal. Aqui eu posso fazer mais uma mudinha. Tão vendo? Mais uma mudinha. Aqui também eu já consigo fazer mais mudinha gente. Porque às vezes a gente não tem muito espaço, então dá para plantar em vaso. E se você tiver espaço na sua casa, você plante num lugar, porque ela é muito espaçosa. Então num local que não vá atrapalhar, porque ela é bem espaçosa. Cortei, vocês podem ver que eu cortei na diagonal. Sempre que vocês forem fazer uma muda, cortem na diagonal, certo? Agora nós vamos passar uma canelinha. Pensa só, a gente tem uma planta dessa em casa, que a gente mesmo pode multiplicar e incluir na nossa alimentação diária. Olha só, ferro, cobre, cálcio, fibras, vitamina A, B e C. Para você principalmente que não come carne, eu já adotei isso aqui como uma carne, porque eu não como carne. Lembrando que qualquer planta que a gente for fazer muda, quando cortar, passa a canela. A canela ajuda na enraização aqui, no enraizamento. E ainda ela cicatriza, para não entrar, impossibilitar a entrada de fungos e bactérias. Então eu vou plantar. Aí eu posso plantar em vários vasinhos e você pode, não precisa ser exatamente um vaso. Você pode pegar uma garrafa pet, pode pegar uma caixa de leite. Dá para fazer uma horta de orafronópolis, num vaso mesmo você consegue. Tá? Aperta direitinho. E pronto, gente, ó. Daqui uns dias já começa a ficar assim, ó. Cheio de folhinha, que você vai aproveitar na sua dieta, na sua alimentação diária. O que vocês acharam do orafronópolis? É ou não é legal? Então, ó, aproveita e faz lá um canteirinho de orafronópolis para vocês. Tá bom, gente? Obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.